Olá, quero compartilhar um pouquinho sobre a mulher, nós mulheres, algumas mulheres especiais, alguns tipos de mulheres na Bíblia, então eu vou citar alguns para vermos esses exemplos, alguns bons, outros não, e para Deus começar a levantar em nós o tipo mesmo de mulher de Deus, as características dela começam a se fortalecer na nossa vida, amém? A palavra fala em Provérbios 9 de uma mulher louca, que é alvossoradora, que faz muito alvoroços, é simples e não sabe de nada, Provérbios 9 e 13, será que você é essa mulher? Você faz alvoroços? Levítico 20 e 10 diz o homem que adultera com a mulher do outro, normalmente não adultera, a gente diz que é culpa do homem, mas e a mulher que estava também no adultério? Então, a mulher adultera é uma mulher que tem muita dificuldade para acreditar no potencial que ela tem em Deus, então é uma mulher que sofre muita rejeição e que se entrega em relacionamentos que não são os relacionamentos que são bons para ela, não é o que Deus tem para ela, então a mulher alvossoradora, a mulher adultera, se você ter um desses dois casos, já se liberta, a mulher viu, para que te guarde, Provérbios 6,24, para que te guarde da mulher viu, das lisonjas da mulher estranha, seja liberta também você, homem ou mulher, de toda mulher viu, que infelizmente com essas lisonjas e com essas maldades, acabam contaminando o nosso coração, a mulher que lisonjeia, outro tipo de mulher, para que elas te guardem da mulher, fique com a palavra de Deus, para que esta palavra te guarde da mulher alheia, da mulher estranha, que lisonjeia com palavras, quer dizer, mulheres que com as palavras querem conseguir as coisas que elas querem usando as palavras, essa força de controle pelas palavras não é a força que vem de Deus, a força que vem de Deus é a força da fé, é a força da sua palavra, a palavra dele e a força do Espírito Santo, então conseguir o que quer com as palavras também não é o que Deus quer para nós. Provérbios 14 fala da mulher sábia e da mulher tola, toda mulher sábia edifica a sua casa, você está edificando a sua casa? E a mulher tola derruba a casa, a sábia edifica, a tola derruba a casa, com as próprias mãos. Outro tipo de mulher, enganosa, provérbios 31, 30, enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. Esse texto fala de uma mulher que teme a Deus, se você tivesse que, desta mulher, o que mais chama atenção na vida dela é a mulher que teme a Deus. Então, Deus quer que você seja muito bonita, com certeza você é, mas o mais importante, sua qualidade mais importante não é só a beleza exterior, sua qualidade mais importante na palavra é que você tenha temor das coisas de Deus e que você busque essas coisas. Outro tipo de mulher, Gênesis 19, 26. A mulher de Ló olhou para trás e ficou igual uma estátua de sal. Mulheres que são presas no passado, estão paralisadas, olhando para o passado e não conseguiram avançar porque olharam para o passado. É um tipo de mulher que, infelizmente, não está vivendo a benção de Deus. Provérbios 11, 16. A mulher graciosa guarda a honra como os violentos guardam as riquezas. A mulher graciosa é uma mulher que tem honra. Que tipo de mulher você é? Vamos lá. Que faz alvoroços, adúltera, vil, que usa lisonjas, que é sábia ou que é tola, que teme ao Senhor, que está presa no passado, que é graciosa. Outro texto, Provérbios 11, 22. É como joia de ouro no focinho de uma porca, assim é a mulher formosa que não tem descrição. Você é uma mulher com descrição ou uma mulher que todo mundo sabe a sua vida, que quando você chega ninguém precisa te anunciar e não é discreta com as coisas que deve ser. Provérbios 21, 9. É melhor morar no canto do telhado do que ter como esposa uma mulher briguenta. Será que você é briguenta? É melhor morar numa terra deserta, olha, é melhor ir para o deserto do que morar com uma mulher richosa que guarda as coisas, sabe, que tira lá de dentro o que aconteceu em 1902. Até hoje ela está brava com o Pedro Ávores Cabral, com os falecidos lá, mulher richosa e irritada. É melhor você morar num deserto do que com uma mulher richosa e irritada. Provérbios 5, 18. Seja bendito o teu manancial e alegre-te com a mulher da tua mocidade. Valoriza a mulher, a mulher que Deus tem para cada esposo, a mulher certa, a mulher que ele separou. Provérbios 19, 13. O filho insensato é uma desgraça para o pai e um gotejar contínuo as contendas de uma mulher. Uma mulher que não para de reclamar. É aquela casa que tem vazamento, que tem problema, que tem goteira. Aquela casa que está sempre com problema. É igual você morar do lado de uma mulher que arruma confusão e que murmura. Quantos tipos de mulher, e eu quero logo concluir, Provérbios 31, 10. Mulher virtuosa, quem a achará? Ela é mais valiosa do que os rubis. A mulher virtuosa é coroa para o seu marido. Mas a mulher que o envergonha é uma doença dos ossos. A casa e os bens são herança dos pais, porém do Senhor vem uma esposa prudente. Eu quero concluir que você é essa mulher de 31, 10. Manda a que gosta de alvoroço embora. Manda a que contém de ir embora. Manda a adulta ir embora. Manda a que só olha a beleza natural ir embora. Manda essas outras ir embora, porque você tem um padrão. Manda elas ir embora, você tem um padrão. Mulher virtuosa, você é uma mulher cheia das virtudes que vêm de Deus para você. Uma mulher que edifica a sua casa, uma mulher que é um presente para o seu marido, uma mulher que Deus deseja que você esteja perto dele, uma mulher que é honrada por Deus. Esse é o seu desenho. Manda todas essas ir embora. Se você tem uma amiga aí com um probleminha, ajuda ela também a viver, a ser essa mulher que Deus tem para ela. Tá bom? Eu te abençoo, porque eu sei que você é uma mulher de Deus. Amém. Música 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 Música